Esse aqui foi o nosso problema, para quem estava na dúvida aí, junta foi para o espaço. Aí, olha o antes e depois. Tem bastante facilidade no processo, mas ainda assim a gente tem que fazer, né? Fala aí galera, meu nome é John, eu moro na cidade de Oceanside, na Califórnia, e nesse canal a gente fala de choppers de cultura custom em geral. No vídeo de hoje, um vídeo aí diferenciado para vocês, vocês já viram aí, né, em alguns vídeos passados aí a gente teve problema aí com a bactéria. Estou começando já o vídeo um pouco adiantado, já explicando para vocês, eu estou aqui na oficina do Targino, a gente chegou ontem e foi maior correria para poder trazer a moto, colocar ela no lugar e começar a trabalhar, então eu fiz poucas imagens, eu não consegui colocar muita imagem do caminhão, de como que a gente trouxe e tal, só entendam que a moto está aqui, a gente está trabalhando nela, mas enfim, vamos estar falando do vídeo de hoje, mas antes disso, se você está curtindo aí esse vídeo, quer continuar assistindo ele, continuar recebendo esses vídeos, deixa um like aí, deixa um subscribe, manda aí para as pessoas que você conhece também, porque é só dessa forma que a gente vai conseguir atingir, né, a galera que é da cultura custom aí e continuar assistindo esses vídeos. Demorou? Espalhando aí um conhecimento, informação para vocês aí em português, que é o que a maioria dos feedbacks aí de vocês me mandam, né, ter esses conteúdos, mostrar a cultura daqui, mostrar as peças, as referências, tudo em português. Demorou? Então galera, vamos começar aqui rapidão, só para vocês verem, a bactéria está aqui, eu comecei a desmontar ela, o que aconteceu para quem não está ligado ainda? As juntas estouraram, deu pau, então eu estou fazendo a troca toda, né, toda a parte do motor aqui, toda a parte de cima aqui, do cabeçote, do cilindro, tem que trocar tudo. No meio do caminho a gente está encontrando mais problema, obviamente, né mano? Então assim, provavelmente, aqui eu estou com, aí, vazamento, aqui eu estou com vazamento, cara, esse aqui foi antigo, né, eu comprei a moto com essa solda, a gente vai estar resolvendo esse problema aqui também. O das juntas eu tinha, né, o problema aqui eu estou tendo, é essa junta aqui e a daqui, sacou? Então a gente está fazendo essa troca toda, e a minha roda traseira também, estava fazendo um barulho, acho que tem um vídeo aí, quando eu busquei a moto no Austin, estava fazendo um clac, 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 um barulho esquisito. Empurrando ela, já a gente está em casa. A gente já tirou os rolamentos também, sacou? Está aqui, olha, os rolamentos antigos. O Targino estava me explicando, isso aqui é um tipo de rolamento mais antigo, não é o moderno, né? Os modernos vocês viram ali, que a gente comprou para a roda dianteira, então a gente vai estar trocando, o rolamento da roda traseira, e fazendo toda a adaptação que precisa fazer ali. E aqui está o mestre, vocês acharam que ele estava em casa? Está aqui no Habitat Natural, o Mr. Targino, está aí trabalhando no Sportster, de um amigo dele. Então galera, começando aqui a desmontagem do motor, o Targino me ajudou a poder fazer a remoção dele, teve que tirar todos os pinos aqui, a parte de trás, agora a gente vai estar fazendo a desmontagem dele todo aí, para poder fazer a troca das juntas, as juntas já não estão muito legais também, trocar tudo, deixar tudo zerado. Acabei de desmontar aqui, o início da parte de cima, olha a musiquinha que está rolando. Seguinte, aí olha, o nosso problema aqui, essa aqui é a junta que queimou, e queimou foi pouco não, viu? Fala aí, deixa nos comentários aí, olha aí, está ligado? Esse aqui foi o nosso problema, para quem estava na dúvida aí, ou já sabia, junta foi para o espaço, né? São duas juntinhas aqui, essa junta aqui já não foi para o espaço, junto com essa daqui, já tem um tempão que já está também ruim, mas enfim, é isso galera, estamos aí, trabalhando, botar essa moto de novo aí no lugar, para a gente rodar, é bom, você encontrar problemas e solucioná-los, moro? Vamos embora então, continuar então desmontando essa parte aqui, nós vamos vir até aqui embaixo, e depois começar essa parte aqui também, desmontar tudo, porque essa daqui está vazando, então são duas juntas principais aí, que a gente vai estar fazendo a troca. então galera, fizemos aqui a desmontagem, né, do motor, para poder fazer a troca aí, das juntas, está tudo separadinho aqui, tudo organizadinho, os parafusos ali, tudo organizadinho também, e o seguinte, essa daqui é outra, das juntas, que eu sempre estava tendo problema, sempre vazou nela, ela até não está, tão das piores parece, mas, parece que ela está, quebrada aqui, mas enfim, sempre teve um vazamento aqui, na frente, na parte da frente aqui, então, espero que com, essa troca aqui, a gente vai, conseguir, melhorar bastante aí, dos problemas, né, aqui também tem mais uma junta, a parte de trás, suja né velha, não sei quando que o último dono trocou, é a primeira vez que eu troco, então, é isso, né, então a gente tem que dar mais um trato, mas vai ficar esse mesmo, e é isso galera, pelo dia de hoje aqui, a gente já vai encerrar, é domingo, já é tipo meio dia e meio aqui, a gente vai procurar um almoço ali também, descansar um pouco, a gente mexeu ontem na moto, mexemos hoje, então, é isso, já deu para vocês verem um pouquinho, né, pelo menos da desmontagem, e, a gente já volta aí, no canal aí, a gente já volta no vídeo, num outro dia, dando continuação, para fazer a troca, agora, e fazer a montagem, né, ainda tem bastante coisinha para fazer, vamos dar um tratinho, aproveitar que está tudo aberto aqui, checar as coisas também, resolver isso aqui, esse probleminha aqui também, que de leves, e é isso, já voltamos então, com a continuação do vídeo, fala aí galera, então já é o segundo dia aqui, estou aqui na oficina com o Tagino, o Tagino ainda está mexendo no projeto dele ali, já agilizando outras coisas dele também, e seguinte, voltando aqui, na bactéria, né, vocês viram ali, o último, a última ponta aí, que a gente parou, é, eu fiz a desmontagem, e agora a gente vai começar, a montar, só que, né, já abri aqui o, o motor, estava começando ali, também com o Tagino, ele me deu essa sugestão, está bem carbonizado, né, os pistões aqui, a parte de cima, então eu já procurei ali no YouTube, uma galera, como que eles fazem para descarbonizar, acho que é isso, deve ser a palavra, é, comprei aqui, ó, um Carb Cleaner, né, esse produto aqui é para limpar carburador, ou toda peça de metal, geralmente eu uso qualquer peça de metal, que você precisar praticamente, de motor, uma lã de ácido, mais fraco um pouco do que o Bombril, né, o Bombril no Brasil, que você usa para cozinha, ele é bem grosso, então esse aqui é bem mais fino, né, é só para realmente tirar essa camada, não sei se vocês conseguem ouvir, está bem grossa essa cor, olha lá, então assim, só para realmente limpar, e aqui eu comprei também, um selante, né, faz uma, faz uma junta, tipo uma cola, um silicone, para a gente poder passar, aqui está coberto agora, não vai dar para vocês verem, mas aonde que está, planeado ali, aonde que é lisinho, a gente vai passar também, porque na hora que a gente vai fazendo montagem, o motor assentar, ele vai virar também uma junta ali a mais, para certificar que vai estar tudo lacrado, morou? então é isso, vou começar, né, fazendo essa limpeza, a gente vê aí como é que fica, e vamos daí, aí galera, finalizei aqui então, essa limpeza, aí, olha o antes e depois, tipo assim, perfeito, tipo, focou uns detalhezinhos pequenos aqui, mas esse aqui não dá nada, bem melhor, já vai dar um outro respiro para a motoca, e é isso, toda vez que vocês estiverem mexendo na moto, velho, desmontou, sempre tiver oportunidade de mexer em outra coisa, já agilizar uma outra coisa, pô, não vou abrir o motor de novo, para poder fazer isso, então, já fiz de uma vez, já está zeradinho, e é isso, né, isolei certinho aqui, para não cair nada, e trabalhando devagarzinho, devagarzinho sempre, a gente chega lá, agora vamos fazer o outro lado, aí galera, fechamos então, a limpeza aqui, os pistões, bem melhor, lisinho, tomando cuidado, para não entrar nada, zerado, vai funcionar até melhor, e agora vamos estar fazendo a montagem, então, trocar todas essas juntas, trocar tudo, vindo no talentinho, passando aquele silicone que a gente mostrou ali no início, para ver se dá uma vedada a mais, para ver se vaza menos, vazar vai vazar, mas vamos ver se vaza menos, esse aqui é o kit de junta, esse aqui é o kit de junta, que a gente comprou, James, já na medida aí, para 1200, Sportster 1200, já vem tudo limpinho, tudo novinho, zeradinho, são várias marcas, né, que existem, mas, essa daqui foi a mais recomendada, tem um kit completinho, vamos começar com, vamos começar a fazer a troca, por aqui, já trocando essas aqui, já começamos a tirar, aí, sacou, já pegando essas posições, aí, a antiga nova, sacou, e aí vai, já vai subindo, um pouquinho a gente termina, então galera, vou fechar o dia de hoje, né, não o vídeo ainda, né, porque o horário aqui, tá curto, cara, eu saio do serviço, sei lá, umas 4 e meia, chego aqui umas 5 e meia, já são 8, sacou, então assim, já tô trabalhando, tô acordado desde 6 da manhã, então, de pouquinho em pouquinho, vou fazendo, né, então o dia de hoje, já deu uma limpeza, zerado, já fiz essa troca aqui, dessas buchinhas, né, zerado, já tá tudo no jeito, tá cola também, a gente vai parar, porque o próximo passo, vai dar um trabalhinho a mais aí, que é colocar de novo, né, os cilindros, colocar, né, os pistão por dentro, tá uma comprimida neles, né, então, é isso, tem que ir aos pouquinhos aí, aos pouquinhos, a gente vai deixando aí, o motor zerado, lacradinho, né, pra gente poder fazer até umas viagens mais longas aí, e tal, poder curtir mais, bora então, a gente vai continuar esse vídeo, então, em outro dia, pra continuar aí a montagem da bactéria. e aí, e aí, e aí, então galera, voltamos aqui na oficina, do Targinho, a gente tá aí na área, é, pra gente continuar aí os trabalhos, tô aqui fazendo a limpeza, cara, do pistão, a gente conseguiu girar aqui o motor, pra poder encaixar, né, os cilindros depois, mais certo, pô, o pistão tava meio sujo, sacou, tá pra vocês verem aqui, eu já comecei fazendo, não preciso de dar uma limpeza geral, tipo, não vou tirar eles também, não vou desmontar mais que isso também, antes que vocês perguntem, porra, por que que você não tira tudo, aí faz tudo, porra, nem tenho tempo pra isso, a gente já tá fazendo até, extra, aqui, então assim, o que eu quero é só limpar mesmo, sacou, tá vendo, tá bem carrancudo, sacou, e já fica bem melhor aqui, vai até funcionar melhor, é, e pra isso, só usando aí, ó, carb cleaner, esse produto de limpeza de carburador, geralmente eu uso pra quase tudo no motor, e uma esponja de aço, mano, mais fina, sacou, como eu falei com vocês, não é o bombril, o grosso, ela vem de levinho, sacou, e eu venho com papel depois, só pra tirar, e é isso, com cuidado, né, pra não cair na parte inteira, mas é isso, é suave, a gente tá cobrindo bem, tem uns paninhos tudo certinho, agora vamos pegar esse aqui, deixar, pelo menos, mais funcional, mais limpo, né, e aí, 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 o Targino tá salvando aqui, a gente, na operação, do prisioneiro, velho, o prisioneiro tá muito agarrado ali, no escape, muito curto também, tava muito da hora, tá dando um upzinho, aproveitar que ele tá quente ali, e aí, tá explicando aí, muito difícil, muita gente quebra a cabeça, pra poder tirar isso aí, né, Targino? É difícil aí, é chato, se você não tiver fazendo o trampo, que você tá fazendo ali, geralmente, você tem que arrancar o cabeçote, pra poder fazer, pra poder fazer, porque, mesmo com o extrator, às vezes, é difícil, aí, quando você tem que soldar aqui, um pedacinho, que o alumínio, ele expande, como esquenta bastante, ele acaba, acaba, enferrujando o parafuso lá dentro, travando, fundindo, né, na verdade, e onde a gente mora aqui, também, que é perto da praia, ainda deve piorar, ainda a situação, né, às vezes sai, às vezes demora, pode ser que, pode ser que, nesse caso, vai demorar um pouquinho, já percebi, né, já deu uma entortada aqui, entendi, né, ele é bravo, tem mais um trampinho, eu já enchi de solda aqui, mas, mesmo assim, ele, tá agarrado, é difícil, ele quebrou bem dentro mesmo, vamos ver, aí, a gente mostra o resultado, quebrar a cabeça, então galera, estamos aqui mais um dia, para poder mexer, aí na bactéria, estamos fechando, então o motor, no último vídeo, aí, o último dia, que vocês viram as filmagens, aí, eu acabei não falando muito, mexendo mais na moto, aqui e tal, a gente agarrou, com algumas coisas, e o meu tempo aqui, também é bem curto, né, eu saio do trabalho, e venho para cá, tenho só algumas horas no dia, para poder estar mexendo, como se diz, não devia nem estar conversando muito aqui, não, devia estar trabalhando agora, mas, é porque, só para explicar para vocês, então, o que eu estou fazendo aqui, qual que são os próximos passos, né, já descemos aí, então, o primeiro cilindro, né, já foi, a gente passou aqui, a primeira, não, essa cola, esse silicone aqui, não sei muito bem como, né, ele é tipo um silicone, que vira ali, uma junta, né, na parte de baixo aqui, a gente passou tudo certinho, é, assentamos, ainda não apertei, os parafusos, só deixei mais ou menos no lugar, que eu estou aqui com a chave torque, para poder passar, como eu expliquei para vocês aí também, pistão, só passei ali também, uma lã de asco, para poder tirar um pouco, essa sujeira dele, tá, todo carbonizado e tal, assim, provavelmente vai até funcionar um pouco melhor, e é isso, vamos continuar aí a montagem, isso aqui é uma das paradas que, né, quando eu falo com você da facilidade aí, às vezes, da gente poder mexer nas coisas aqui, isso aqui eu fui na Autozone, que é tipo uma loja de carro daqui, né, que mexe aqui, vende óleo, vende qualquer coisa que você precisa de carro, ferramenta e tal, e mano, eles alugam também ferramenta, sacou? Então, isso aqui é a chave torque, né, que eu peguei, de aluguel lá, você deixa lá um pagamento, foi tipo 100 dólares, tá ligado? Você faz um depósito de 100 pau, e depois você devolve para eles, e eles, né, estornam esse valor, o prazo de entrega é de 90 dias, mano, eu ainda fiquei em choque, falei com o Targino, falei caralho, mano, você pode ficar 3 meses, mano, com a chave, ir lá entregar, e eles te devolvem o dinheiro, tá ligado? Então assim, é o que a gente fala, tem a facilidade, né, de poder comprar peças, comprar ferramentas, acesso de alugar, às vezes, as coisas, alugar uma van, para poder trazer aqui, então assim, tem bastante facilidade no processo, mas ainda assim, a gente tem que fazer, tem que chegar e botar a mão na massa. A parte mais cara, na verdade, é o serviço aqui, né, então assim, como a gente também está aqui, estamos aprendendo, então gostamos de mexer na moto e tal, faz parte, né, então vamos continuar, então, na saga, isso é uma parte bem importante aí, que a gente já estava devendo de fazer, né, bora então, meter a mão na massa. então galera, uma atualização aqui para vocês, rapidão, é, uma dorzinha de cabeça, assim, só quebrando cabeça, que é a primeira vez que eu estou fazendo, né, muita gente aí do canal sabe, eu não sou mecânico e tal, eu sou curioso, então assim, estava aqui mexendo nos tuchos, né, que a gente chama de, push rods, aqui nos Estados Unidos, e mano, eu não estava conseguindo muito bem, colocar as borrachinhas, que vai dentro, né, fazer o alinhamento certinho, quebrei um pouquinho a cabeça, mas rolou, uma sugestão que eu fiz aí, que a gente foi procurando, fui procurando aqui na internet, vendo o que fazia, colocamos uma colinha por dentro, para poder segurar, depois veio, né, enfiando por dentro aqui, e encaixando, sacou, é, que eu estava assistindo alguns vídeos, para poder evitar, né, velho, de vazar e tal, ainda não está muito apertado, é, eu vou vir ainda com a cola, né, a gente chama aqui, lock tight, uma colinha ali, que vai dentro do parafuso, para poder segurar melhor, tenho certeza que tem algum produto similar, aí no Brasil, mas é isso, sacou, agora é, passo a passo aí, continuar a montagem, vou vir para, é, limpar as outras válvulas ali também, que já está tudo, carbonizado, continuar a limpeza, fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, do outro lado, e, continuar essa montagem, que não é só que eu fiz aqui, ou vamos, eu vou fazer isso aqui, não vai, 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 vai... A CIDADE NO BRASIL